Se tu amasse eu, se tu amasse eu, eu não ia chorar, eu não ia sofrer Dá só uma chance pra esse vaqueiro, virar o medo que tem no seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você, tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Pesarela, amor! Partindo agora do Diego Souza, pisadinha de luxo Eu começo com a minha música, o divisor de água da nossa carreira Se tu amasse eu, é nome do hit, sucesso Diego Souza e meu ranqueiro João Gomes Assim, ó Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu, você não ia se arrepender Eu vou mandar um papo reto, é verdade e eu não mito Quem tem amigo corno, por favor, me dê um grito Me dê um grito Chama, chama Isso é pegada, é pegada, é pegada de vaqueiro Chama! Você tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém prometeu te amar e te machucou demais Você tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém prometeu te amar e te machucou demais Chama! Se tu amasse eu, tu amasse eu, tu não ia chorar, não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu, você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse raqueiro, tirar o bem que tem no seu coração Uma chance pra esse raqueiro, que eu faça a mulher jogar Se tu amasse eu, tu amasse eu, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu, você não ia se arrepender Alô meu prefeito, eu acho um bigodão Hoje o irmão tem respeitado Avisa que nós estamos em Tacaraturo, meu pé no buco Chama! 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 Se tu amasse eu, tu amasse eu, tu não ia chorar, não ia sofrer Se tu amasse eu, tu amasse eu, tu amasse eu, você não ia se arrepender Chama! 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 Eu sei que meu jeitão da rosa é chapéu de ex Que assusta, eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí, mas vou se engatizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que o bruto começa a me amar Levo eu pra você E tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Levo eu pra você Levo eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da rosa é chapéu de ex Que assusta, eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí, mas vou se engatizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que o bruto também sabe amar Levo eu pra você E a turma de serrinha E a turma de serrinha, tamo junto Não vai se arrepender não Alô, Matheus, em cima Levo eu pra você Levo eu pra você Tu não vai se arrepender não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da rosa é chapéu de ex Que assusta, eu sei Boa noite, gente Que prazer estar de volta aqui em Atacaratu Tô feliz demais pela segunda vez Em nome de Prefeitura Municipal de Atacaratu Deixar um forte abraço ao meu prefeito Washington Meu vice-givado Toda essa turma massa Quem trouxe Diego Souza e Pisadinho do Lourdes pra cá Tamo junto, gente Bora curtir muito o Piseiro Essa é mais uma música nossa Que viralizou nas redes sociais Bata a mancha reduzida Pruma no meio do mundo Chama na pressão, vai Alô, Tô indo a Coca Volta a mancha reduzida Que nós sobe devagar Tamo no bem da ladeira Já não pode mais voltar Volta pra direita Volta pra esquerda Pruma no meio do mundo Se não der certo, não liga Sou errado, quem não sabe onde veio Assim, ó Olha aqui, bota pra atorar Bota pra tremer As zemcas tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As zemcas tão indo em dano Tão jogando o rapidão E botam pra atorar Bota pra tremer As zemcas tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão Bora via bala Chama seu vidão Alô, Breno Menezes Estamos junto Irmã As zemcas Olha o piseiro do Brasil Bota a marcha reta Se tá aqui nós sobe devagar Tamo no bem da ladeira Nós não podem mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Pro mar no meio do mundo E botam pra tremer E se não der certo Eu já sou errado Quem não sabe de onde veio Chama Olha aqui, bota pra atorar E as zemcas tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão Bora seu vidão Olha aqui, bota pra atorar As zemcas tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão Bora via bala A gente gosta muito da cara Tu Cheira pra carro, hein? Cheira pra pertinho No cantor Olha o piseiro aí O prefeito Oshão Toma junto Sai do Oshão Vai, vai Tira o pé do Xaiá Pra cima Diego Souza Pinsadinho do Oshão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O prefeito Oshão Toma junto, irmão Diego Souza Pinsadinho do Oshão Tira a pegada do Raquel Sai do Xaiá Pra cima Pra cima Para que hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha de agulha Chama a tosco da ti Pra fazer a putaria Hoje é rave do piseiro E a de fazer o giá E a de virar o lido E a de fazer a por Bota os fomis Pro vaqueiro, por favor Chama a sabineira Bota a som na caixa Vai, vai O novo só no carrega É diferente do Zimbá O nome de Bolinho Produções Pagando sucesso Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha de fazer besteira Chama a tosco da ti Pra fazer a putaria É rave do piseiro E a de fazer o giá E a de virar o lido Beija, rapaziada Bota a rabadinha de fazer besteira Chama a galera pra cair na bebedeira Bota a rabadinha de fazer besteira Para a tosco da joga Tem que respeitar diferentes iguais Alô, Bruno Menezes Bora, parceiro Brunão, tamo junto Bruno Menezes Bota a rabadinha de fazer besteira Bota a rabadinha de fazer besteira Dia de dependeira Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima Dia de farradinha Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima E o copo pra cima Hoje vai ser no jala Hoje vai ser no jala Hoje vai ser no jala Mas eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ser no jala Hoje vai ser no jala Até subida Olha a pegada no rock Chama seu menino Como abri-se o prefeito Juvalo Tamo junto Hoje é dia de barra Dia de ar Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje é dia de farradinha Avisa pra geral Dia de curtição Havia jogamento no chão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Hoje vai ser no jala Hoje vai ser no jala Mas eu vou pegar todas elas Hoje vai ser no geral, hoje vai ser no geral Olha a pegada do piseiro, chama, chama, chama Olha a pegada do piseiro E a dobra da serrinha, tamo junto Chama, chama, chama Deixa-me O sang addresses O sangue adorou um pacadão Me torce na base o seda que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem da aloca que se acha malvadão O sangue adorou um pacadão Me torce na base o seda que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem da aloca que se acha Chama O Nato já parou pra pensar Que é o tomado e com quando tu vai se separar Mudar balanço e você não consegue mais parar Balanço e você não consegue mais parar O Nato já parou Alô, Freio, Veneza, estamos juntos, irmão O Nato já parou pra pensar Que é o tomado e com quando tu vai se separar MT acessório Que apisou Diferentes, iguais, tem que respeitar, brilho Osam no paredão, fêmea do rato E faguinho do paredão, tamo junto, irmão Bora, faguinho do paredão O sempre adorou um pancadão Que trouxe na base, ceda que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem, pra longa que se acha um malvadão O sempre adorou Que trouxe na base, ceda que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer homem, pra longa que se acha Chama! O Nato já parou pra pensar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue mais parar O Nato já parou pra pensar Que é o tomado e com quando tu vai se separar Mudar balanço e você não consegue mais parar Dá balanço e você não consegue mais parar Chama! Chama, chama, menino! Olha o piseiro! É novo diaz com assessoria e comunicação de marketing Senhor João Eventos, Caio Eldes, toda essa turma massa Tá com nós aí, tem que respeitar Deixar um forte abraço Estima promoções e estrutura O parceiro Leo tá com nós Deixar um forte abraço Meu prefeito Austin, obrigado mais uma vez, meu irmão Austin Bigodão é o nome do homem Festa de Nossa Senhora da Saúde aqui em Itacaratu Tô feliz demais de estar aqui com cada um de vocês Tem que respeitar meu Pernambuco É diferente dos iguais Prefeitura Municipal de Itacaratu Alô, meu vice-prefeito Tivaldo Tamo junto, meu irmão Obrigado mais uma vez pelo convite Gente, deixa eu falar pra vocês Essa última semana agora Uma música da gente começou a viralizar Nas redes sociais O nome da música é Boiú Inclusive a gente lançou o clipe, né Paulinho? A gente lançou o clipe, tá o maior sucesso Matheus Steele é diferente Tem que respeitar Tu gosta de morder ou de chupar Bota na pressão Que essa vai viralizar mais ainda Puxa, que é sucesso, vai É o rito do momento Bota na pressão Do meu vizinho Diego Sousa Bota mais que a pessoa vai Chama, meu chapim Chegou o fim de semana Vou sair com a galera Vou cair na bagaceira Vou beber, rapariga Eu vou dançar, piseirinha Arraçar uma novinha Pra fazer a putaria Mas eu vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar Morder ou de chupar Morder ou de chupar E tu também Também Tu gosta de morder ou de chupar E tu também Também, meu irmão E o pessoal da rua Te recebe ver Bota, seu menino Bora, o subiço Bora, o subiço Bora, o fag do paredão Tem que respeitar, pire Chegou o fim de semana Vou sair com a galera Vou cair na bagaceira Vou beber, rapariga Eu vou dançar, piseirinha Arraçar uma novinha Pra fazer a putaria Mas eu vou perguntar Vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar Morder ou de chupar E tu também Também, meu irmão E o pessoal da rua Te recebe bem Estourou, foi tudo Vai 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 Ele só tem carro, chego Estreira tá com espartite, camisa tá com vovóis Ele tá melhor que nós Seu cabelo é pisário, profissão é empresário O homem tá ensorado É o coroa boy, é o coroa boy Resolveriam ficar tudo louco e na cama do show É o coroa boy, é o coroa boy Resolveriam ficar tudo louco e na cama do show Já lancei o vinho Só pega na minha raquete Ele só tem carro, chego Estreira tá com espartite, camisa tá com vovóis Ele tá melhor que nós Seu cabelo é pisário, profissão é empresário O homem tá ensorado É o coroa boy, é o coroa boy Resolveriam ficar tudo louco e na cama do show É o coroa boy, é o coroa boy Olha o sonho que eu tô aqui Vivia no Aquitiné, do nada se mudou Eu conheço essa novinha, ela morava na rádio Ela dava de busão, do nada venceu na vida E o povo começa, trabalha com o que é sá Agora tem carro de luxo, no celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivar Viajo mesmo a Paris, o outro pra me cercar Ai meu Deus, essa novinha Chama! Bota na pegada do Raquel Alô, Bruno Mendes Olha o sonho que chama, chama! Vivia no Aquitiné, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de busão, do nada venceu na vida E o povo começa, trabalha com o que é sá Agora tem carro de luxo, no celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivar Viajo mesmo a Paris, o outro pra me cercar Meu nome de Ceará Ritz Chama, seu menino Rádio Divulgação O rei tá novo Rapaz, Diferente dos Iguais Vou lhe chamar assim, viu meu irmão? Beleza? Daqui a pouquinho eu passo pra produção, tá bom? Diferente dos Iguais Desde já agradecer pela presença de cada um de vocês Pelo carinho, eu tô feliz De estar participando aqui mais ou menos Dessa festa bonita em Itacaratu Pernambuco, em nome do meu prefeito Washington Meu vice-prefeito Givaldo Toda essa turma massa Tá fazendo essa festa bonita É a quinta noite, né? Quinta noite de festa aqui Itacaratu, tem que respeitar É diferente dos Iguais Toi da Coca, tô à pressão Tamo junto, meu irmão Todos os meninos que tá com nós aí Meu parceiro Breno Felicidade em ver vocês por aqui, meu irmão Tamo junto Bora de que, minha banda? Chega pra cá, venha Pala aí, meu sofaneiro, vem cá Tô vendo que a galera tá com vontade de beber cachaça de verdade Quem tá bebendo aqui nessa noite Levando o copo, só quem tá bebendo Quem tá bebendo água, pode levantar também Paulinho preparou aquele bloco, né Paulinho? Pra quem gosta de sofrer de verdade E curtir aquelas modas raíces Então, meu irmão, prepara aquela dose bem caprichada Segura o tom, vai pra ficar gostoso Segura o tom Segura o tom Pra quem gosta de tomar aquela pitú gostosa Pioga, não sei A bebida da tua preferência Meu irmão, prepara aquela dose agora Puxa, meu safoneiro Vai! Oh, braço Sabe, canta comigo assim, ó Oh, mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que salta o cheiro Ai, ah, nesse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconhece que eu Sem você não sou ninguém Cavalo só pula de costa Toro só pula rodando Vaqueiro rola na cela Pinga só desce queimando E mulher, boa, é aquela que só faz amor gritando Puxa, meu safoneiro Sanfoni, sanfoni Alô, filha de vaqueiro, irmão A Sala Sane derrubando Diego Sousa, pisado em broncho Meu nome de Paulinho Produções Alô, treva Só quem sabe, só dá a voz e canta comigo assim, ó E a Maceus, Maceus, Maceus Eu mudou Então não use sombra e não calar Se eu vou ser perfeito sem nenhum Retar No amor do Código Esteus da Paredinha Elite Você faz moda sem Modelo Lucas Menezes Anéis, pulseira E brincos pra quê? Você usa joias A joia Jovem, chota, mais de cana, vá! Eu tenho! E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Três dias sair de casa desmantelado da vida Se hoje eu chegar em casa e achar a mulher mordida Pra trás eu volto correndo Passo mais três dias bebendo na casa da rapariga Puxa, rapariga Puxa, meu guita Puxa, meu guita Puxa, meu guita Feliz que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito Foi bonito Bora, Amanda Mas eu Foi rico de amor Hoje estou tão só Diferente dos iguais Tem que respeitar Deixar um forte abraço O meu prefeito O Austin O meu vice-prefeito Os homens diferentes Dos iguais Obrigado, meu irmão Estou feliz de estar aqui Nessa festa bonita Café tem que ser quente E chá tem que ser mordo E o homem tem que ser mordo E cama Que é pra mulher não fazer de corno Fazer de corno Abraçar Abraçar Amigacinha Mãe a ingrata Vida Não ignore Eu dizer Todo mal A minha vida Já vem do seu Proceder Segui-se no meu Encaus Com sorrisos E beijos falsos Me deixar-se alucinado O sofrimento é sem pausa Mulher Por sua causa Eu quero Segura, Paulinho O safone Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor Por ela E ela não tá nem aí Quero ouvir Quero ouvir Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração Tem coração E faz o que quer de mim Oh, mulher ruim Se a loura é uma rasa A morena é um avião Tem cabra que se apaixona Bebe até cair no chão Entra onde não lhe cabe Que toda morena sabe Matar o homem de paixão Segura o som maior, minha banda Som maior, já que é pra botar pra sofrer Tô vendo que a galera aqui gosta de sofrência mesmo E sabe, 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 sabe A voz gigante comigo assim, ó Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir E aí? Eu não tenho ouro e nem pra dar Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero o teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu Só quem sabe Sabe a voz gigante comigo assim, ó Só sei Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho Eu só sei que eu te amo Eu só sei dizer Te amo Te amo Em vez de você Não chorem por ele Não chorem por ele Pé na boca Vai na boca Vai na terra boa Que nos acolhe sempre que a gente tá de volta O que é que tem pra nós aí, meu guita? Então, tem coisa Tem pisando pra galera curtir? Galera de Jatobá Tá com nós juntos misturado Tamo junto, meu irmão Turma da Serrinha Obrigado pelo carinho Deus abençoe, viu? Minha mãe fez um pedido Meu filho deixa de beber Eu respondo para ela Só deixa quando eu morrer Pois cachaça e rapariga Eu não mandei ninguém fazer Bota na pegada do piseiro Ela fala que eu não peço Com o braço da cachorra Minha vida não parei Que eu não vou Mas se ela falar que eu não peço Com o braço da cachorra Com a minha vida não parei Que eu não vou Sogue, ô pata Sogue, 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 sogue Porra nenhuma Vida não vai me dar Porra nenhuma Vida não vai me dar Porra nenhuma Guada pra cima, seu virei Eu tenho na sala do serviço Querendo me envolver Eu sou pra sua cara Diego Souza Eu tenho certeza que eu sou Eu tenho certeza que eu não tinha mais Porra nenhuma, tu tá ruim 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 Diego Souza Torpe dos Paredões Ela fala que eu não peço Que eu posso dar pra chorrar Que a vida é puta aí Que eu não vou mudar Mas ela fala que não peço Que a minha vida é puta aí Que eu não vou mudar E só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não peço Sai do chão Porra nenhuma, tu tá ruim Bora, Matheus e Estevam É diferente, olha o piseleiro Graço de vocações Será ricos Será ricos Olha o sul e galã Olha a peça do meu Raquel Agora TV Sertão Fazendo toda a cobertura ao vivo TV Sertão Fazendo toda a cobertura ao vivo Meu parceiro Léo Estima O que é que é isso? O que é que é isso? Mais uma nossa O Sertão O Sertão O Sertão O Sertão O Sertão Corrindo com habilidade Joga a cintura Rebola demais O hino subindo na cima A parede não lutar O que sempre se faz Com essa pegada O rompente balanço gostoso É tudo jogando na cima A parede maluquinho Essa morena desce mais Sobe mais 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 Bota pras cabeças Como essa menina Tenta Essa morena desce mais, sobe mais O que é que eu pude apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e acabaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não for saudade Não for saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não for saudade Eu ia te pedir pra ficar Eu voltaria e acabaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu Eu sei, eu sei, eu sei O nome de coxinha é surpresa e diferente os iguais Hoje eu pensei em você Vem como era pro seu próximo Porque eu fui me apaixonar com você Talvez se não vivesse ainda aí sarei Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não for saudade Não for saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não se encontrou mais É de mim, eu sou meu paredão Tem que respeitar a diferença Chama meu farinho paredão Diego Souza Prefeitura Municipal Itacaratu tem que respeitar Show liberdade Fecha de Nossa Senhora da Saúde Tem que respeitar meu prefeito O Washington Bigardão E meu vice de volta Essa turma massa tá com nós aí Tem que respeitar Alô seu João Eventos Meu parceiro Caio e Eudes Obrigado meu irmão, tamo junto Turma do Jatobá tá com nós Junto e misturado Como é? Lairton tá com nós Tem que respeitar Obrigado meu irmão Tamo junto Obrigado cada um de vocês Aqui do Itacaratu Tem gente de muita cidade aqui Com certeza E região Festa bonita Quinta noite Tem que respeitar Em nome do meu prefeito Washington O homem é diferente dos iguais O homem é bom O homem é espetacular Repertório novo Atualizar de novo Chama na pressão Badação Minha banda Puxa no suído Chama O repertório do Chegou uma mensagem Ora ali no prazer Puxa no suído Puxa no suído Puxa no suído Puxa na casa dela Ela subiu na minha vez Puxa no suído Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Ai, lembra que O olho fechou E quando eu acordei Lá sim Vai, meu amor Com o boy da Railu A gata se mandou Tem um espetinho Ela terminou Com o boy da Railu A gata se mandou Do eu aqui no peito O roco do motor Atualizei de novo Chegou uma mensagem Embora ali no prazer Passei na casa dela, ela soubeu na minha mente Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me perdiou Ai, me embriaguei, o olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Vem o espetinho, ela terminou Com o boy da Rai Luz Doeu aqui no peito, o roco do motor Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Vem o espetinho, ela terminou Com o boy da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o roco do motor Eita, pressão, Brinca O repertório mais top do pra cima Vamos olhar, menino, vamos olhar Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem frango Só quero sigilinho, é louca, boa batada É pra bater mais essa danada Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem frango Só quero sigilinho, é louca, boa batada É pra bater mais essa danada Me convidou pra bater mais Tem que ser um sujeiro Já tô preparada, querendo Será isso? Será isso? Vai abraçar no meu pireiro Bota-me só pra prazer Faz o que quiser comer Nada mais sou sua, tua Tá ruim, é só lugar E bota-me só prazer Faz o que quiser comer Nada mais sou sua, tua Tá ruim, é só lugar Eu chamei ela, ela veio Que safada, tá sem frango Só quero sigilinho, é louca, boa batada É pra bater mais essa danada Eu chamei ela, ela veio Que safada, sem frango Só quero sigilinho, é louca, boa batada É pra bater mais essa danada Me convidou pra bater mais Tem que ser um sujeiro Já tô preparada, querendo Me bota-me só pra prazer Faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua Pra rua, só os amigos Me bota-me só pra bater Faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua Pra rua, só os amigos Me bota-me só prazer Faz o que quiser comer Na cama sou sua, tua Pra rua, só os amigos Olha, abraçando o meu radeiro Falou aí, que percursa Bota-me só pra bater mais Bota-me só pra bater mais Bota-me só pra bater mais Vem que a noite é nossa E hoje é a noite Vou ver dançar o meu piseiro Só de quaredão E a CB sentar Vou ver caído de bater Vem que a noite é nossa Mateus estima Vou ver dançar o meu piseiro Só de quaredão E a CB sentar Vou ver caído de... Ao ver do som aí Que eu já tô recebendo Vem que a noite é um piseiro Bota-me só pra gerar Bota-me só pra bater Bota-me só pra bater Não quero nem saber Que o jogo vai medir Vou até lá É o balanço mais gostoso Vamos, Marcelo Turismo Vem que a noite é nossa E hoje é a noite Vou ver dançar o meu piseiro Só de quaredão E a CB sentar Vou ver caído de... Vou ver caído de... Vem que a noite é nossa E hoje é a noite Vou ver dançar o meu piseiro Só de quaredão E a CB sentar Vou ver caído É o som aí Que eu já tô recebendo Vem que a noite é um ex Nós vamos pra gerar Bota-me só pra gerar Bota-me só pra gerar Não quero nem saber Que o jogo vai medir Vai até lá Ah! Ah! Parabéns, Prefeito! Prefeito, Washington! E respeitar o melhor piseiro do Brasil E respeitar o melhor piseiro do Brasil E a emoção da pista de luz Eu chamei a novinha pra dançar Aumenta o piseiro do Brasil Aumenta o paredão Que eu vou botar Querer Chama na cadeca Chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazer Deixa eu pegar a novinha pra dançar Aumenta o paredão Que eu vou botar Querer Chama na cadeca Chama no talento Essa novinha é malvada Que eu vou botar Eu disse La-la-la-la La-la-la-la Munda pra lá Munda Eu disse La-la-la-la-la La-la-la-la Olha que percozado! 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 Meu parceiro Léo Estima tá com nós, tem que respeitar, é diferente. Matheus Estima, toda a turma nossa. Bora ler o Estima, tamo junto, meu irmão. Chão na pegada, bora o bandeirãozinho, vai. Bota o bandeirãozinho, só lembra das pegas de boi, não é, ranqueiro? Bandeirãozinho, a poeira subir, não é gostoso, não é? Até amanhecer o Dio, só raiando. Puxa, minha banda, bota a sanfonia pra tocar. Cadê o Chucain? Balança o Chucain, vai. O nego velho de gado. Vamos lá! Vamos lá! Lembrei! É muita raiva misturada com tristeza, olha o chorão, tem uma porrada na mesa. Lembrei! É muita raiva, olha o chorão, derrama, derrama a cerveja. E o nome dele é Mário Dex, entretenimento. Puxa na pegada do racão. Eita, porra, Zé Léo! Eita, porra, Zé Léo! Eita, porra, Zé Léo! Eita, porra, Zé Léo! Lembrei que tô bloqueado Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Sei que não posso ligar pra que já me esqueceu O coração prometeu, não tava recarindo Só que agora perdeu da serenidade Me bateu com a saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Chamada pegada do Raquel Lembrei que tô bloqueado Olha eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei É muita raiva, misturada com tristeza Valeu chorando, dando porrada na mesa Derrama Chega! Oh, meu Raquel Emanuel Combustido Rock Puxa, repertório novo Vai nascer o raio, vai nascer o raio Atualizando de novo Olha, cavalo, salado, colou, vai fora Balançando o raio, minha vez, é agora A lua do cheiro é preparado Esse raio, tá marcando o carro Quero ver Cavalo, salado, colou, vai fora Balançando o raio, minha vez, é agora A lua do cheiro é preparado Esse raio, tá marcando o carro Vai! O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá E a fuma e não ficar em pé O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá Fuma e não Arrasca! Raquel, raro, tô no meio Dançando com as raquedinhas No meio do levantão Tem bolão, eu tô no meio Eu tô no meio Bora, chuta, na paredinha elite O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá E a fuma e não ficar em pé O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá E a fuma e não ficar em pé O sofá, saborei Bora pegar no raquê Tem que respeitar, brilha Sei lá! A animação não para, não Tamo junto! Bora, cavalo, salário Como vai esparar? Balançou o rau Minha vez é agora Alubar, pisteira Vai parar esse rau A marca do cal Quero ver Cavalo, salário Como vai esparar? Balançou o rau Minha vez é agora Alubar, pisteira Vai parar esse rau A marca do cal Assim lá! O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá Que é fuma e não ficar em pé O combustível do raquê Tem que beber no gargá Que é fuma e não Se quer rolar Baqueirado eu tô no meio Dançando com a jaqueirinha No meio do desanteio Se tem rolar eu tô no meio Baqueirado eu tô no meio Dançando Ó o boi da brilha Vai! O combustível do raquê É um litro de zé Tem que beber no gargá Que é fuma e não ficar em pé O combustível do raquê Tem que beber no gargá Que é fuma e não ficar em pé A safoninha do raquê A safoninha do raquê A safoninha do raquê Eu não aceito o que você libera Você pensa que é fácil Dizer que acabou e já A safoninha do raquê Olha no olho O coração acelera Deixa nosso estilo Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Rasga! Rasga, valeu! O parceiro Matheus estima! Ora, Leu estima! Eu não aceito o que você me vê E você pensa que é fácil Dizer acabou de dar Olho no olho O coração acelera Seja nosso Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Seguro da mulher, Raquel Chama! Bora, Raquel! Tem que respeitar o cabo do Chukai, viu? Tamo junto, irmão! Vamos! 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 Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber De o quê? Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde sai Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim aonde sai Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Prospeito, minha banda é diferente dos iguais É a sofrência mais top do Brasil Matheus e cima, tamo junto, meu irmão É diferente dos iguais É show na pressão MT MT Mário tá com nós MT Mário Tretenimentos Show, meu patrão É diferente dos iguais Meu parceiro Mário Tats Toda a turma dos Menezes Meu parceiro Breno Menezes Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Obrigado, gente de Itacaratu e região Vocês são fodas Tem que respeitar meu prefeito Washington Meu vice Givaldo Mais uma vez, agradecer aqui Com todo carinho, coração Cheio de gratidão Pelo convite por estar aqui hoje Somando nessa noite maravilhosa Tamo junto, meu irmão Um abração pra Anjo Anjo Dá-lhe tudo, é isso mesmo, é? Tamo junto, meu parceiro Anjo Dá-lhe tudo Diferente Deixa eu relembrar um sucesso nosso Lá do comecinho de tudo Tu tá querendo, tu quer o véi É o hino da pisadinha de luxo O véi já tá esquentando o negócio aqui Eu quero ver swing, eu quero ver swing Bota na pegada do raqueiro Tu tá querendo, tu quer o véi Chama seu menino Tu tá querendo, tu quer o véi Olha a pegada do raqueiro O melhor swing Baixou aqui da cara do rio Tu tá querendo, bateu-se giva Chama, chama, chama Fui no forró e tava malu, chama, nada E todo mundo dançando, mole, mole O ré pegou a novinha no gato Saiu rasgando o salão do meu dia Com os minutos se ouve um cochichado Tu agarrado, vai o dizia assim Tu tá querendo, tu tá com a santa Tu quer o véi, né E todo dia, vivendo o véi Tu quer o véi, porque sabe o que tem Tu tá querendo, tu tá com a santa Tu quer o véi, né E todo dia, vivendo o véi Tu quer o véi, porque sabe o que tem Tu tá com a santa Passa na latinha do raqueiro Vai! Faça o pátio, faça o pátio Faça o pátio Fui no forró e tava malu, chama, nada E todo mundo descer O rei pegou a novinha no cá Saiu rasgando o salão Com os vinos se ouviam bochichar O agarraram o rumo Tu tá Tu tá gozando Tu quer o rei Tá doidinha E vem pro rei Tu quer o rei Chama Tu tá querendo Tu tá gozando Tu quer o rei E tá doidinha E vem pro rei Tu quer o rei Bate o bão Bate o bão Bate o bão Vem na pegada do raqueiro Chama Puxa mais um meu raqueiro Em nome de apostas O lag confiança é diferente dos iguais Confiança apostas online Vamos cobrar caro, viu? Os pinhaçam do rei Quebrou mais os pinhaçam do rei Quebrou os pinhaçam do rei Puxa o fone, meu safureiro Vão, vamos cobrar caro, viu? Vamos cobrar caro com os pinhaçam do rei Os piaços do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do rei Mas os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Quebrou mais os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Agora meu prefeito, vamos juntos! Os piaços do rei Olha aqui o velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do rei Os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Os piaços do rei Chama o seu menino Os piaços do rei Os piaços do rei Os piaços do rei Os piaços do rei Mas os piaços do rei Travou Mas o Lapa de nega boa Lapa de nega boa Eu tô abandonando o mundo do amor do sá Mas o Lapa Lapa de nega boa Mas o Lapa de nega boa Eu quero recabada pra Gilmar Caim Mas o meu carro é uma ralhão E botei minha nega até que tome seu lugar gelado Meu carro é um paredão Zelado e no braço dessa coroa eu vou morrer Mas o meu carro é uma ralhão É um carro importado e botei minha nega até E o meu som é paredão Zelado e no braço dessa coroa eu vou morrer Mas o Lapa de nega boa Lapa de nega boa Mas o Lapa de nega boa Eu tô abandonando o mundo do amor do sá Morou, mas o Lapa, Lapa, Lapa Lapa de nega boa Mas o Lapa de nega boa Eu quero recabada pra pés Alô, meu prefeito, o astal Olha o suíca aí, chama Chama, chama, chama O velho inventou de dançar de jude Chegou em um vó Gastou um dinheiro e pegou uma morena Mas quando... Olha cá que nos dó faltou, ó Vai! Mas ela quer, é o nome Ela quer, é o nome Ela quer E o dinheiro do rei Mas ela quer Ela quer, é o nome Agora já vira o bicho Mas eu não entendi Prefeitura municipal de Itacaratu O prefeito Osdó O vice-prefeito Divaldo, tamo junto Vai! Olha o balanço Chama, passe a mesa, vai! Do lado do som do bota-mar E bota-gata pra dançar Se mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Do lado do som do bota-mar E bota-gata pra dançar Se mais uma cerveja Do lado do som do bota-mar E bota-gata pra dançar Do lado do som do bota-mar E bota-gata pra dançar Se mais uma cerveja Ou sai da frente, rapaz, sai da frente Quando o piseiro tá tocando e todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Quando o piseiro tá tocando e todo mundo Eu disse abre, 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 abre E quer saber que a galera endoidou Quando a guitarra toca, todo mundo grita Chama na pegada do piseiro A tua palavra é dessa cara Vai Boa , do bota mal e bota gata pra dançar Se mais uma semeja quem o bicho vai pegar Boa, do bota mal e bota gata pra dançar Se mais um acervi, dou a bolsa Se mais um acervi, a bolsa não gosta de olhar E o cara tá pra dançar Sai da frente, rapaz Quando pisei, tá tocando e todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Quando pisei, tá tocando assim, ó Eu disse abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Bora, Pernambuco, todo mundo grita Chama na pegada do suído Vai, chama no passinho Chama de verdade Tem que respeitar a diferença dos iguais Meu Pernambuco é foda Pense na pressão do piseiro Prefeitura municipal de Itacaratu Obrigado, meu prefeito, gosto Tamo junto de verdade Chama na pegada Puxa, rapaz, aqui o piseiro é diferente, ó Suada na canela, nem que não queira, né, meu velho? Puxa, meu Tecas Chama Diferentos iguais Bora pra cima Olha pra cima FDS começou Pra caçar com a zanada No piseiro do Raquel Talvez eu tenho um esquiágua de cocô Bebindo aquela bolsa Vai! FDS começou Pra caçar com a zanada Tamo junto, ó Talvez eu tenho um esquiágua de Toma de serra e água Cê estou com s, não com s, não com s, de saudade, com s, de safadezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz FDS começou, porque não falta dinheiro Paga essa coisa nada, agora é chico Fazer caderno, a padeira, é as menina FDS começou, porque não falta dinheiro Paga essa coisa nada Paga essa coisa nada, agora é chico Já vai ser o ex Sextou, conhece E conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Sextou, conhece não, conhece de saudade Conhece de sapadeza, cidadinha Sextou, conhece não, conhece Conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Sextou, conhece não, conhece Conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Sextou, conhece não, conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Sextou, conhece não, conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Sextou, conhece não, conhece não, conhece não, conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Conhece de sapadeza, cidadinha e sacanagem Alô, Prego, Menezes! Meu prefeito, Washington! Mataraki, Jô! Simba! Que revo, Souza! O novo Fábio 40! Agora tá solteira, mas não tá carente Revoar pra não rir é interno Do palhão joga o bumbum Coração de jeito, mas a raba é quecara E a bumbum, mas ainda assim, não se apaixona Chama-se, menino E a turma do Piauí tá com nóis Ela tá solteira, mas não tá carente Revoar pra não rir é interno Do palhão joga o bumbum Coração de jeito, mas a raba é quecara E a bumbum, mas ainda assim, não se apaixona Chama-se, menino Galera do Piauí e Heróquia da Servitec Tamo junto Barra da dela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha dela E olha a sentadinha dela, muito gostazinha é ela E olha a sentadinha dela, muito gostazinha é ela Chama na pegueta do vaqueiro E o swing é esse? Olha a pressão do meu pincel aí Vem sentar no colchãozinho, vai jogar devagarinho E se enrola na quincada, sussurra no rim Vem sentar no colchãozinho, vai jogar devagarinho E se enrola na quincada, sussurra Faz cara de marrenta, joga essa muda em mim Faz cara de marrenta, e se enrola, bate Jogatila que não se enrola, bate Jogatila que não tá apanhando pra você Dessa bola pra na vacina, apanhando pra você Olha a pressão do meu pincel aí Jogatila que não se enrola, bate Jogatila que não se enrola, bate Jogatila que não se enrola, bate Roberto, o som, o sonorizou profissional Jogatila que não se enrola, bate O retário nem sobra Vem sentando, vou sozinho Se rola na picada, sou sim Vem sentando, vou sozinho Se rola na picada Faz cara de marro, fora fag do paredão Faz cara de barranca, tudo Se rola, tudo Se rola, tudo Se rola, tudo Vem sentando, voezinha Que se rola, tudo Se rola, tudo Vem sentando, voezinha Vem sentando, voezinha Antes Exame Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E a galera do Piocos, Muyu? Meu Pernambuco é diferente Show Olha que eu chego no piseiro Tá todo mundo bem Olha a mulher ligou pra mim Dizendo que foi de roteiro Chegou no piseiro Tá todo mundo bem Olha a mulher ligou pra mim Dizendo que foi de rima Eu tô no meio de dizer Que ele tomou uma de rapariga Foi rima, foi rima Eu tô no meio de dizer Que ele tomou uma de rapariga Bora, Raquel Foi rima, Raquel Foi no meio de dizer Que ele tomou uma de rapariga Foi rima Foi no meio de roteiro Que ele tomou uma de rapariga Chama, chama mais uma Chama, chama mais uma Bora, Bava Bora! Bora! Bora, Tô na boca! Chama que hoje a pressão, muita pinga e cachaça Galera ré, o Didi não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só estrada no 60 Que bandelo rola solto, quero um rei Quem aguenta? Chama que hoje a pressão Muita pinga e cachaça Galera ré, o Didi não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só estrada no 60 Que bandelo rola solto, quero um rei Quem aguenta? Tem que respeitar meu pé do Albuco Obrigado Takaratu, obrigado meu pé do Albuco Vou ficando por aqui, um cheiro no coração De cada um de vocês, agradecer ao meu prefeito Washington, obrigado de verdade Toda a galera massa, prefeitura municipal de Itacaratu Festa bonita, obrigado meu papai do céu Vocês são foda de verdade Vou ficando por aqui, eu encerro com minha música De sucesso Tu gosta de morder ou de chupar Chama! Valeu meu prefeito Washington, tamo junto Valeu meu vice Givaldo, tamo junto Tem que respeitar Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar, piseirinha, rançar uma novinha Pra fazer a putaria, mas a conta é gutar Tu gosta de morder ou de chupar E o pessoal da rua te recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar E tu também E o pessoal da rua te recebe bem Bota pra cima meu raqueiro Vai, vai É o hit do varão aí Tem que respeitar Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar, piseirinha, rançar uma novinha Pra fazer a putaria, mas a conta é gutar Tu gosta de morder ou de chupar E o pessoal da rua te recebe bem Obrigado, tá cara, tu tem que respeitar, viu? Eu vou dançar, piseirinha, rançar uma novinha Fiquem com Deus e a força, se Deus quiser Tamo junto, misturado Obrigado, obrigado, gente Valeu, meu prefeito Washington Tamo junto, meu irmão Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com pé Por causa de alguém Obrigado, Takalatu Sai, do chão Vai, vai Tamo junto Essa é o malzinha do Tzap O William Mix É o meta O final Se tu amasse eu Se tu amasse eu Você não ia se arrepender Mas só eu danço pra esse vaqueiro E dá o medo que pegou seu coração Uma chance pra esse vaqueiro Que o bom da mulher Mas beleza Se tu amasse eu 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 Você não ia se arrepender Obrigado, gente Tamo junto, misturado Tem que respeitar Valeu, Takalatu Tamo junto Falou